Na sessão de ontem, gente, a sessão da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas foi marcada também pela presença das representantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Três Lagoas. Representantes da Rede Feminina estiveram no plenário da Câmara e uma usou a tribuna para falar do Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. A professora aposentada Miriam Guerra, voluntária da Rede Feminina, usou a tribuna para falar das ações da Rede neste mês. Nessa sessão especificamente, a gente pediu um espaço para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre o Outubro Rosa, as ações que a Rede Feminina tem desenvolvido. E aí a gente falou sobre a realização de podcasts, as entrevistas, as palestras que a gente tem feito em diferentes locais. E principalmente, a gente ressaltou a vinda da carreta do Hospital do Amor. Ela vai estar aqui em Três Lagoas de 16 a 20 de dezembro, vai fazer 174 mamografias e 240 Papa Nicolau. Isso significa quase 500 exames. Só que é importante que todas as mulheres que queiram fazer, elas precisam fazer a inscrição antes. Na última hora não vai dar para fazer. Então elas precisam levar cópia do RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de endereço. E aí elas poderão fazer a inscrição para a mamografia e ou para o Papa Nicolau. Se alguém quiser fazer os dois exames, precisa levar os dois xerox. Durante o uso na tribuna, a voluntária falou também da importância da ajuda da sociedade para manter a Rede Feminina funcionando bem. Isso é sempre muito importante. A rede, ela sobrevive a partir das doações da sociedade civil. Das doações, da participação, da cooperação. Nós fazemos leilão, nós fazemos jantar, nós fazemos corrida. Em novembro nós temos uma novidade. Mas nós precisamos sempre da sociedade civil. Empresas que nos doam alimentos, empresas que nos doam dinheiro, pessoas físicas também. A rede sobrevive dessas doações e do trabalho que a gente realiza com a sociedade civil. A rede sobrevive dessas doações e do trabalho que a gente realiza com a sociedade civil.